Nesse vídeo eu vou falar a sinceridade do que eu acho sobre a fanpage do Facebook. Será que realmente dá certo para você trabalhar como afiliado? Opa, e aí, tudo bom? Se você ainda não me conhece, eu sou o Diogo Mitsuda e eu trabalho com empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados. Se é a primeira vez que você está visitando meu canal, já se inscreva, porque assim você vai estar acompanhando. Porque se você procurou algum assunto sobre negócio online, empreendedorismo e marketing digital, quer dizer que esse lugar, esse canal é para você. Então também, se você já gostou desse tema aí, deixa seu like aí para estar ajudando a comunidade e também para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos para aparecer no seu feed de vídeos. Nesse vídeo estarei falando um pouco mais, argumentando sobre o que eu acho sobre a fanpage para estar trabalhando como afiliado. Existem algumas técnicas, algumas formas que dão certo e outras que não dão certo, que é, na minha opinião, eu estarei abordando isso nesse vídeo. Em 2017 e 2018, a fanpage foi muito utilizada para trabalhar como afiliado. Porém, nesse ano de 2019, algumas coisas vieram a mudar, porque existiu agora alguns outros aplicativos que entraram no mercado do marketing de afiliados e vieram a quase substituir a fanpage. Atualmente, a fanpage não tem o alcance de tráfego orgânico, ou seja, o Facebook cortou o alcance de tráfego orgânico para quem tem fanpage, por isso que quando você trabalha com a fanpage, ele não busca outras pessoas para você. Você vai ter que pagar para o Facebook para que ele impulsione a sua fanpage e assim você consiga tráfego nela. Então, atualmente, em 2019 agora, na verdade foi em 2018, 2019, que começou a entrar essa questão do tráfego orgânico, do alcance do tráfego orgânico na fanpage. Então, atualmente, você não tem como alcançar pessoas de forma orgânica com a sua fanpage. Claro, existem algumas técnicas, você vai conseguir tráfego postando a sua fanpage a alguns grupos, em alguns outros lugares, porém, o próprio Facebook não faz mais isso para você. Com isso, eu quero abordar algumas questões e algumas estratégias que você pode fazer, que você pode utilizar a sua fanpage para atrair pessoas, tá? Ou até mesmo fazer alguma venda, se isso atualmente é possível, né? Porque, na minha opinião, hoje a fanpage só tem como o objetivo de você criar a sua autoridade, tá? Bom, vamos lá, então. Primeira coisa, quando antigamente você trabalhava com a fanpage, você verificava que nessa parte aqui, ó, saber mais, a pessoa clicava e você podia colocar um ebook, podia colocar seu link de afiliado, quando havia bastante tráfego orgânico. Só que agora, para você fazer divulgações da sua fanpage, é um pouco difícil no Facebook, porque a primeira coisa, o Facebook está sendo intolerante, digamos assim, em questões de postagem de links dentro da plataforma deles, porque a intenção deles não seria você utilizar a plataforma do Facebook para fazer vendas, mas sim você pagar o Facebook, através do Facebook Ads, para que você consiga fazer campanhas, para que você consiga fazer, tentar fazer vendas como afiliado. Então, a forma de divulgar links dentro do Facebook já está muito restrito, tá? Então, essa é uma das primeiras questões. O que você podia, antigamente, fazer? Colocar um botão aqui para a pessoa clicar, você podia fazer umas postagens aqui, ó, que você faria com que a pessoa clicasse no seu link de afiliado. Então, existe algumas formas, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, o meu WhatsApp, né, que normalmente não vai ser, ó, por exemplo, ganhar dinheiro online, já não tem a possibilidade de você fazer no Facebook, ganhar dinheiro no YouTube, também já não tem a possibilidade. O Facebook, ele está privando muitas coisas, ele está restringindo muitas coisas para pessoas, ó, 10 pessoas alcançadas, essas 10 pessoas foram apenas pessoas da minha fanpage, não tem, antigamente dava 300, dava muitas pessoas para serem alcançadas com a fanpage. Atualmente, não tem mais como você alcançar de forma orgânica, tá? Então, na verdade, na minha opinião, a fanpage serve como uma plataforma para você criar mais autoridade naquelas pessoas que estão te seguindo. Então, é igual aquela questão, se você quer ser lembrado, mostre a sua cara para você ser lembrado. Então, praticamente, você tem que se mostrar para as pessoas que já te conhecem, entendeu? Mas, para as pessoas que você ainda não conhece, o Facebook, a fanpage, não tem como você trabalhar mais. A minha opinião, a única coisa que você pode fazer, eu já mostrei aqui no meu canal sobre Manichat, que você pode utilizar a sua fanpage. Então, é uma das coisas que você pode utilizar de uma forma estratégica, se você ainda não sabe sobre isso, vou deixar aqui o link na descrição do Manichat, tá? Para você saber mais como trabalhar de uma forma orgânica com a sua fanpage, e assim você conseguir vender como afiliado. Essa é uma das poucas formas que eu falo de Facebook para trabalhar. As questões de trabalhar e ficar postando em grupos de Facebook, na minha opinião, não é algo sustentável, tá? É algo que você pode fazer uma rendia extra ou outra aqui, mas não é algo escalável, e que se você um dia ficar doente, você não vai conseguir gerar mais receita para a sua empresa, tá? Então, é uma forma de você ganhar dinheiro rápido, mas não é sustentável e nem escalável. Então, essa aqui foi uma abordagem que eu gostaria de fazer para vocês aqui. Só são palavras motivacionais que eu coloco aqui na minha fanpage, são constantemente, porque eu utilizo também o Instagram. O Instagram, por enquanto, também está deixando você ter alcance orgânico, só que ele está indo no mesmo caminho do Facebook. Então, por isso que eu falo, é melhor você construir vários ativos para o seu negócio, várias formas de tráfego, do que apenas contar com apenas, que seria a fanpage, ou o Instagram, ou o YouTube, entendeu? Então, você tem que criar várias formas de tráfego. Essa aqui é uma opinião minha sobre a fanpage, e eu espero que você esteja entendendo um pouco mais que a fanpage atualmente com tráfego orgânico não vale a pena, tá? Não tem alcance algum para você que está querendo começar com marketing de afiliados. Atualmente, estou criando uma sequência de vídeos aí para trabalhar com o YouTube, porque, para mim, na minha opinião, a melhor plataforma de você estar trabalhando com o YouTube porque, na minha opinião, a melhor forma de você estar trabalhando seria o YouTube, tá ok? Então, eu espero que eu tenha ajudado você, espero que eu tenha facilitado ou esclarecido algumas questões que você tem sobre o Facebook e a fanpage, e assim você possa estar trabalhando de uma forma mais profissional. Então, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Lembrando, deixa o seu like aí se você gostou desse vídeo, e também, se a primeira vez está visitando o meu canal, já se inscreva nele para estar recebendo notificações de vídeos como esse sobre marketing digital, marketing de afiliados e negócios online em geral. Fico por aqui, um forte abraço. Diogo Mitsuda, fiquem com Deus. Tchau, tchau.